Música É galera, fala galera, começando mais um vídeo pro canal aqui galera E graças a Deus aí a galinha voltou né, retornou pro ninho aí E desde então sempre tá chovendo por aqui né Dando aí chuvadinho, umas garoadas aqui no sítio Aí eu resolvi fazer essa casinha aqui né Pra evitar que ela tanto fique levando sol quanto chuva né Até porque o menino aqui, o menino aqui ele limpou o terreno né Que eu disse a ele que ele não limpasse onde a galinha tava Era pra ele ter deixado onde a galinha tava Mas ele optou por limpar E terminou descobrindo o ninho da galinha todinho Então Eu tive essa ideia né, de fazer essa casinha aqui Pra proteger ela tanto da chuva como do sol né Pra que ela termine aí o chuco aí dela Em paz e sossegada né Aí diante disso galera, eu resolvi fazer essa casinha né Acredito que Ficou muito bom né E vocês também eu acho que Gostaram né, dessa casinha que eu fiz aí pra ela E vamos esperando né galera, o desenvolvimento aí agora dela né Tirando os filhotinhos aí né Os pintinhos aí Pra gente depois tá mostrando pra vocês aí E é isso aí galera Deixa seu likezinho aí Se inscreva no canal aí pra tá nos ajudando aí ó Crescer mais a mais aí no nosso canalzinho aí E já tá tendo evolução melhor aí né É isso aí rapaziada É nóis aí, valeu Tchau